A Federação Paulista de Futebol, ela sorteou os grupos e definiu as sedes da edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Juniores, a tradicional copinha. O torneio, ele será disputado entre o dia 2 e 25 de janeiro, e há 128 equipes, elas foram divididas em 32 grupos, com 4 equipes em cada grupo, e os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata. O título, que certamente será muito comemorado pelo campeão, ele não possui, digamos que uma importância financeira, pois não há um prêmio em dinheiro para quem levantar a taça. Segundo os organizadores da competição, para fazer ela acontecer, o investimento em juízes, estádios e equipes de trabalho é muito alto, e a principal função do campeonato é incentivar os times a revelarem talentos. Até por isso, a Federação Paulista pode até não encher de dinheiro o bolso dos campeões, mas a arrecadação principal, ela vem com o uso dos talentos no time profissional, e claro, com a venda dos que se destacarem mais. E isso sem contar na mudança de vida para vários atletas, que jogam em cidades pequenas pelo Brasil, e conseguem usar a competição como um palco para um futuro diferente. Disputada desde 69, a Copinha, ela acontece sempre no início do ano, de modo que a final ela seja disputada no dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário da cidade de São Paulo. Já os maiores campeões da Copinha, podemos citar Santos e Atlético Mineiro, cada um com 3 títulos, São Paulo e Flamengo possuem 4 títulos cada, e o maior campeão da Copinha é o Corinthians, são 10 títulos.